Põe no ar. Falcão, eu acredito que ela tenha sido sequestrada, porque ela estava com medida protetiva desde outubro. Essa era uma das melhores amigas da Iris Rocha. Ela conta que a enfermeira estava num relacionamento abusivo e quase foi morta pelo então namorado, já grávida, em outubro do ano passado. Eu queria muito saber o que eu tinha que fazer. Agora eu sei que é jamais se calar, jamais, jamais se calem. A enfermeira Iris Rocha era uma pesquisadora. Coordenava um estudo nacional sobre infarto precoce, aqui no Hospital das Clínicas, que fica em Vitória. Também participou de estudos sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19 e de vários outros grupos de pesquisa do hospital. Uma carreira bem-sucedida, que pode ter sido interrompida por um relacionamento abusivo e doentio. A gente não via mais ela. Para eu ter o contato com ela, eu tive que fazer uma grande peça. Fingi que estava brigando com ela, porque eu sabia que ele já estava sob a porte do celular dela. E aí eu fui no trabalho dela e falava. Ela está falando do ex-namorado da Iris, pai da menina que Iris estava esperando. Um homem que se apresenta nessa rede social como cristão, formado em direito e especialista em investigação forense e perícia criminal. Os amigos explicaram que só no final do ano passado, a família da Iris conheceu o namorado dela. Foi no período em que a enfermeira contou que já estava em adiantado estado de gravidez. E foi nesse mesmo período que o namorado tentou matá-la. A gente, como pessoas próximas a ela, a gente tentou e fez o máximo possível para ela sair viva dessa situação, porque ele já tinha tentado matar ela. Ele tentou estrangular ela em outubro. Foi quando ela fez esse boletim de ocorrência. A nossa equipe teve acesso ao boletim de ocorrência e nele, depois da agressão, Iris Rocha conta que estava grávida de 15 semanas e o namorado era policial militar. Ela disse ainda para a polícia que ele nunca foi agressivo, queria formar uma família, mas tudo mudou no dia 4 de outubro do ano passado. A enfermeira contou que por omitir uma informação do trabalho, recebeu um golpe chamado de mata-leão em cima da cama e desmaiou. E depois disso tudo, Iris Rocha pensou até em desistir da gravidez. Ela estava muito feliz que ela estava grávida. Ela falou, lá quando ela apanhou daquele jeito, que ele bateu, machucou muito ela. Estava morta praticamente, ela chegou a morrer alguns segundos. Voltou porque o cara estava lavando o rosto dela com água e sangue escorrendo, né? Foi aí que Iris planejou ter a filha fora do país. Pensou em sair do país, não só para um país. Ela tentou um e não conseguiu, porque não tinha visto, e aí ia para o outro. E agora você vai ouvir a própria Iris falando sobre sair do país. Amiga, eu vou falar que, na real, eu queria ganhar o neném fora, tipo, fora do país. Tentar ir para Portugal, um lugar que não precisa de visto, porque não dá tempo de conseguir o visto. Eu achei que ia dar tempo e eu até olhei umas agências de intercâmbio. Só que dava, tipo, eu não lembro se era Irlanda, uma coisa assim. Mas a barriga apareceu e eu acho que agora vai ficar um pouco mais difícil, por causa das empresas aéreas deixarem ir, né? Agora eu estou meio que desistindo, falando, ah, estou por aqui mesmo. Nesta quarta-feira, a polícia foi até a casa do ex-namorado da Iris. Ele mora aqui em Vitória mesmo. O namorado não esteve no velório no sepultamento da enfermeira, que estava grávida da filha dele. E depois de passar por tudo isso que a amiga contou, Iris Rocha foi encontrada morta, com dois tiros no peito e com cal em cima do corpo. O corpo estava em Alfredo Chaves, sul do estado, longe da rotina atarefada da enfermeira, na região metropolitana de Vitória. Iris era mãe de um garoto de oito anos e estava grávida de oito meses. No velório, a mãe da enfermeira buscou forças para pedir justiça. E a gente pede muita ajuda para quem puder ajudar a encontrar o Crápula, que fez isso com ela. Era uma menina meiga, dedicada. Pedido feito também pela amiga, que esteve do lado de Iris Rocha durante esse relacionamento abusivo e perverso. Faço um apelo aqui para vocês, meninas. Às vezes não precisa de ser agressão física, gente. A verbal já é agressão. Tomem cuidado de coração. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer com a minha... Jamais. E aconteceu, tá? É real. Eu jamais vou ver ela de novo.